União Flasco Tomou de pre-fire, baby Tomou também Pode vir, galera, pode vir Aí, tomaram Fala, rapaziada Seguinte, seja bebidos a mais um dia E, mano, mais um desafio da Mira Mais uma Cross Heart Challenge Hoje, mano, de todos os desafios da Mira Que eu já gravei, esse é o mais complicado Cada vez que eu ando, a Mira muda É literalmente isso Andei, Mira mudou Quem gravou esse vídeo pela primeira vez Inclusive eu tô usando a CFG dele Foi o Rick WTF, ele teve a ideia Ele criou a CFG, ele gravou Então, mano, vale o Rick, ele prometiu gravar Falei com ele, ele inclusive passou a CFG, então tamo junto, mano Eu vou deixar a CFG pra vocês Gravem, postem aí no canal de vocês Posta no YouTube, desafio da Mira Caixa 137 Eu vou assistir o vídeo de todo mundo, vai ser bem bacana Enfim, é difícil É bem difícil, mas o vídeo tá da hora Então, mano, vamos jogar Vamos jogar, vamos jogar Que eu quero jogar CSGO.net Utiliza o cupom DOG para ganhar 40% de bônus E lembrando, rapaziada Nesse mês, sorteio de 5 facas Para usuários do cupom DOG E introduziu uma Karambit Doppler Então, além da Karambit Doppler Temos a Butterfly Crimson Web Skeleton Stained Ursos Doppler E M9 Aço de Damasco Vocês têm mais 7 dias para utilizar o cupom DOG No CSGO.net Para participar de sorteio 5 facas Para 5 pessoas diferentes Facas que totalizam mais de R$20 CSGO.net Link do site E do formulário Na descrição Você tem problemas com o FPS do CSGO? Aconselho, então, o FPSGO O aplicativo que promete levar o seu FPS ao limite Milhares de pessoas Incluindo pro players e streamers Já utilizam Na hora de fechar a compra Utilize o cupom DOG E participe do sorteio De uma Bayoneta Doppler E de uma Bayoneta Tiger Tuff Formulário na descrição FPSGO.com.br Acesse agora Vamos lá, rapaziada O bagulho é o seguinte CFG E o WTF Passou pra nós Basicamente Andou A mira mudou Filipão tá usando Flá tá usando Nossa Dominei no pé Ronaldinho Calma aí, galera Boa, tá muito Boa, God Mano Mano Pode tá costando Não é possível Que vai ter costando São os três aí, véi Nem possível que não seja Eita Pulou CT Pulou CT Pulou CT, guys Pulou CT Confia Esse não tá base Às vezes tá base Às vezes tá base Tá beitando no pistol, véi Não é possível Beitando no pistol, irmão Beitando no pistol, irmão Ah Bagulho, mano Mano, só Pelo que o Rick me falou São 60 miras diferentes Scout, hein Um pouco disso Aqui Te ofereço bem Mais do que um Tapa Tava Tava Tava, bebê Vou de alto Só um round Um round só Vocês não falarem Que eu tô burlando Aqui o desafio da mira Tirei a cara Tomou, mano Tudo bem Tudo bem Confia Quer outra E ainda varei o cara, véi Cê tá é do pai Tá aqui, rapaziada Pegou, Felipão God Banana? Vou guardar o tapete Nada Tá areia, mano Que raiva Que raiva, velho União flasco Tomou de prefire, baby Tomou também Pode vir, galera Pode vir Ai, tomaram Relaxa, é nosso É nosso Vai guardar Medroso Boa, boa Guys Puxou meio Peguei Mano, tá eco Pra ter ruxado meio assim Já Biblioteca Desculpa Biblioteca Peguei Tá, tapete Apartamento Tá o cara Tá meio Como eu chucha Chucha, chucha, chucha É isso Parece que eu até ganhei um macaque Tomou Tomou Vamos, guys Acelera Acelera, São Paulo Eita, JP JP do céu 4K Vamos, guys Vamos que vamos Último round Limpada Pausa Para a mira Para a mira Ah, me viu Olha que a porrada Ah, não Entrou já Comecei a ter que me desistar Eu tenho kit, galera Tá de boa Mais um Mais um Meado 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 Eu na piscina 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 É É Que é caixa O cara tem medo Que é outra Tem mais Tem mais um Mais um Que isso, mano O bagulho passou do lado dele, mano Então vamos resolver Vamos fazer gol Vamos fazer gol Vamos fazer gol Tá aqui Tá aqui Mano, eles vão pegar bomba De volta Bombe Meu Deus do céu Não vai ter cinco Pô, cachorro Recua Pô Pô Vem, vem, vem Vem, vem Sem parar Vai, vai, vai Vem, passa Construção Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Ó, vou bangar pra cê lá Laranja, confia Vou bangar lá Mano, fui de up mesmo Isso foi mal Comprei no impulso Mas é isso Mó vacilão É isso Puta, matei o time Não tem nada Pode voltar, pai O cara não gosta da cara mesmo Passou um Tomou Eu não vou abrir, velho Eu abro Confia Boa Olha pra esquerda aí Aí não, né Vamos botar aqui Vamos botar aqui Mano, ele pode passar Ah, não, ele não vai Ele vai aguardar Banda na esquerda aqui, Fla Caraca, mano Tô meu maguei no pé, velho Tô meu maguei no pé, mano Troca comigo, Fla Confia Vou manter o desafio, mano Vagabundo O meu cara aqui, né O Fla é louco O Fla é maluco É isso Salva a Alp Nada a CT Os caras tão no medo, mano Mano, muito tapete, velho Fica o nip aí, velho Mano, esse trem falha é isso, velho Mano, do céu Entrou outro Tem um É isso Mano, rush B, velho Rush B, velho Mano, pode voltar Ah, pode voltar Ai, tá lá marcando Ele só fica ali Os dois lá Os dois lá Os dois Os dois Só fica lá, velho Ah, duvido que eles vão rushar Dois às seguidas, mano Louco, né Só crava a caverna Nossa, eu fiquei ceguinho, mano Ixi, vamos voltar Tomou, bebê Essa daqui, mano Essa daqui é God Os cara é nilva Vai tomar todo mundo, mano Mano, não rushar Ah, filha da p*** Dá uma marotada aí Fica aqui, ó Fica no bomba Mano, AWP cravado Smoke Ah, é A Tem A, tem A Maroto Abriu, abriu, abriu Boa, filipão Caraca Sem kit, né Tem kit aí Tem kit aí Bang uma pauta Bang uma pauta Ah, não, mano Tchau, tchau 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 Don't know why they think